O Exército Brasileiro passa por constantes transformações e evoluções. São novos equipamentos, novos procedimentos, novas doutrinas que vão sendo implementadas para manter a operacionalidade e o preparo da força sempre atualizadas, com o que há de mais moderno em defesa, baseados no plano estratégico do Exército 2024-2027, visando a projeção da força terrestre no horizonte até 2040. E como forma de identificar e planejar as ações necessárias às transformações que ocorrerão em diversas organizações militares do Comando Militar do Sudeste, o General de Exército Guido Amin Naves, comandante militar do Sudeste, e o General de Exército Richard Fernandes Nunes, chefe do Estado-Maior do Exército, visitaram diversas guarnições do CMSE. Nós estamos pensando sempre no futuro para preparar o nosso Exército para estar capacitado a cumprir as missões que nós podemos antever. Então, nós estamos no projeto Força 40, a cargo da sétima sub-stofia do Estado-Maior do Exército, e, simultaneamente, nós temos que trabalhar no presente para que esse futuro seja alcançado. Aqui na área do Comando Militar do Sudeste, por exemplo, nós temos a implantação de algumas capacidades relevantes que nós sempre buscamos. A capacidade anti-carro, a anti-aérea de média altura, o aprimoramento da aviação do Exército, das operações aeromóveis, das operações em ambiente urbano. Então, o Comando Militar do Sudeste tem essa característica de ser composto por tropas de suas obras, que podem ser empregadas em um amplo espectro das operações e com uma pronta resposta às necessidades do Exército. No momento, o Estado-Maior do Exército trabalha com a metodologia tradicional do CIPLEX, para elaborar o plano estratégico do Exército, mas também a essa metodologia se associa do planejamento baseado em capacidades. Então, quando nós analisamos cada capacidade dentro daqueles princípios do AMEP, em que a gente consegue desenhar a capacidade como um todo, de maneira integrada, também é muito importante a gente constatar no terreno aquilo que faz falta, em termos de infraestrutura, aquilo que faz falta em termos de pessoal, o que faz falta em termos de adestramento e assim por diante. Então, é muito relevante para o chefe do Estado-Maior do Exército realizar esse tipo de visita para constatar em loco aquilo que melhor pode qualificar a nossa instituição para o futuro. No primeiro dia de visita, a comitiva esteve na recém-criada 2ª Companhia de Precursores, no 6º Batalhão de Infantaria Aeromóvel e no Comando da Brigada de Infantaria Aeromóvel em Caçapava, que é uma grande unidade dotada de capacidades que lhe permitem operar em quaisquer ambientes operacionais. Um dos projetos em curso envolve a construção de uma nova sede para o Comando da Brigada, que necessita de instalações mais modernas e mais adequadas às novas necessidades e desafios operacionais. No Comando de Aviação do Exército, o foco foi no sistema de aeronaves remotamente pilotadas. Recém-chegado à Aviação do Exército, o SARP tem sido testado e avaliado pela Divisão de Simulação, para a confecção de uma doutrina específica, em que sejam definidas as formas de emprego e oportunidades de melhoria no equipamento. A Divisão de Simulação é uma referência em simuladores de voo, que com equipamentos modernos proporciona a aplicação de técnicas e procedimentos avançados de pilotagem, gerenciamento de cabine e tripulação, seja para pilotos, mecânicos de voo ou controladores de tráfego aéreo. Na Guarnição de Osasco, no projeto de modernização do Aquartelamento Duque de Caxias, será implantada a primeira companhia anticarro mecanizada, agregando a capacidade de mobilização estratégica. A instalação em São Paulo possibilitará um deslocamento mais rápido em apoio às forças de emprego estratégico do Exército. O aquartelamento já conta com o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Artilharia Antiaérea, que possibilita o aumento do escopo da capacidade de manutenção dos materiais de emprego militar de defesa antiaérea. Finalizando a atividade, a comitiva visitou o 12º Grupo de Artilharia de Campanha para conhecer o projeto de modernização da unidade para a artilharia antiaérea e a criação da Companhia de Comunicações do Comando de Defesa Antiaérea do Exército. O projeto prevê a aquisição de novos mísseis, num processo gradativo de modernização e transformação, mantendo as tradições daquela unidade do Exército em Jundiaí. Mas essa vinda é fundamental para nós, porque nós podemos mostrar ao nosso chefe Estado-Maior e ele aquilatar que nós estamos caminhando exatamente na direção que o Estado-Maior pontuou lá em cima. As nossas ações táticas aqui embaixo têm que estar totalmente alinhadas com o plano estratégico do Exército. E a vinda do nosso chefe Estado-Maior aqui permite que ele veja isso em loco, visitando nossas unidades, conversando com os nossos oficiais, trazendo a mensagem do Estado-Maior do Exército, que é a mensagem, de certa forma, do Comando do Exército. E a mensagem, de certa forma, do Comando do Exército.